O que vocês aí do chat conhecem o Léo Dias, fala eu aí, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Depois não vai ver o boto, beleza, não tem problema. Mas quem de vocês conhece? Porra, Aruan Beissola, tu falou que eu perdi tudo, mas tá na melhor hora do dia, os reacts, a Inic Delícia. É que você perdeu o sorteio, o 3K. Mano, o Léo Dias, ele é aquela pessoa, ele tem uma coluna, que eu acho que é no jornal Metrópolis, se eu não me engano. Cara, eu juro, se eu der um peido aqui agora, eu acho que esse cara vai saber que eu peidei, tá ligado? Se a Anitta cagou branco do outro lado, tipo assim, cagou de uma cor diferente, ele vai saber que a Anitta cagou. Eu não sei como que esse cara faz isso, mas tá bom, ele sempre conhece todo mundo, todos os portos, todo mundo, tá. Zica. Olha o que... Mano, eu juro, eu vou ler a notícia e eu quero que vocês... Tá, vamos lá. Metrópolis.com, que é o site aqui dele. Lista do que você deve reagir, ok, Renato, Garcia, Grego e Ferreira, Amora, Léo Dias, solta América Memes. Fica vendo. Tamo aqui agora na coluna do Léo Dias. A gente abre aqui na coluna do Léo Dias? Não, mano, é... Não, é ri de... Caralho, é bizarro. É bizarro o que eu vou falar aqui agora pra vocês e o que vocês vão ver. Cabaré, Leonardo e Bruno e Marrone vão sair em turnê, Deolone vai passar Natal em Mansão Nova e tal. Saiba quanto custa pra anunciar no Instagram do Rico. Barrada em especial, Regina Duarte, não sei o quê. Aí do nada, veio essa notícia aqui. Saiba quem é a mais nova... Hoje tem RP, sim ou não? Não, 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 hoje não tem RP. Saiba quem é a mais nova confirmada no BBB22. Eu falei assim, tá, vamos ver. Aí tamo aqui. A coluna Léo Dias te conta em primeira mão mais uma confirmada no camarote do BBB22. Ela é influenciadora digital, casada com uma pessoa que também já participou do programa. A Samy. A Samy. A Samy. A mulher do Pyong. Vai participar do BBB. Mano. Sério, eu olhei isso aqui e eu falei, o quê? O quê? Não, na hora eu peguei e falei assim, pronto. Agora é a vez do Pyong cuidar da criança. Mano, fica esperto, senão tu pode perder a WL do CDA. Não, 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 não. Eu já conversei com o pessoalzinho, na verdade eu vou ainda conversar com o pessoalzinho do... 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 Do CDA. Mas, mano... Hã? Hã? Como assim, cara? É a reviravolta do Pyong? Mano, tipo assim, na minha... Cara... Eu... De verdade, eu olhei essa notícia aqui... A primeira coisa que veio na cabeça... É, mano... Esse... Essa criança... Tipo assim, primeiro é que ninguém quer ficar com essa criança. Primeiro, eu pensei nisso. Ninguém quer ficar com essa criança. Porque o Pyong... A criança nasceu, ficou com a Sami. Agora a Sami tá indo pro BBB. É o Pyong que vai ficar. Ninguém quer ficar com a criança. Vamos ver, vamos ver. Segundo, cara... Essa criança... Todo mundo odeia o filho? Não sei, mano. Segundo, essa criança vai nascer já tendo que fazer psicólogo. Eu fico imaginando, tipo assim... Essa criança com 7, 8 anos pagando e falando assim... Porra, meu pai foi no BBB. Minha mãe foi no BBB também. Tá ligado? Cara, que bizarro, gente. O ex dela... O ex da Sami vai também? Lipe Raps deu dinheiros BRLR 2 dólares. Manda SLV Aruan VC é fera. Salve, Lipe. Tamo junto, pai. Muito obrigado pelo donatement. De verdade, irmão. Cara, é... Aí depois o BBB... Será que eu vou pro BBB também? Eu acho que é o que falta pra tipo assim... Cara, é... Tipo, eu fiquei de cara quando eu vi essa notícia. De verdade. E o BBB vai começar dia 17 do 1, tá? Mano... Gente, que isso? Tipo assim, eu tô de verdade rezando pra não ser isso. Mas se realmente a Sami for pro BBB... Cara, vai ser um... Um tiro na cabeça de todo mundo. Tá ligado? Separação certa? Cara, não sei se vai rolar... Separação. Mas cara, que isso aqui me... Eu olhei assim e falei assim... Gente... Sério? Cê é louco. Enfim. Foi só um adendo aqui agora pra pegar e... Porque... Meu Deus do céu. Bizarro.